Crianças, senhoras e senhores, com vocês, o artista de rua, o palhaço de chocolate, trazendo alegria pra toda a garotada, palma pra ele! Ah não gente, se tiver que estar animado dentro dela. Não, não, pode ficar sentado aqui aqui, daqui a pouco eu te chamo pra eu pedir ajuda, porque agora tem gente que assistiu e vai assistir. Não pode estar andando por lá com o outro, senta. Gente, mas tem que gritar bem forte, todo mundo bate pra eu fazer, arranca o cabelo. Oh, tem que arrancar o cabelo. Não arranca o cabelo não, tá? Mas todo mundo bem forte. Ô papai, fica sentado com a filhinha, ajuda com as palmas também, tá papai? Pega a filhinha, joga bem pra cima, assim ó, filhinha! Não, não, não bate o nada! Todo mundo ajuda aí! Todo mundo ajuda aí! Todo mundo ajuda aí! Não vou acertar a bola aqui também, tá? Não joga a bola ali não, meu irmão! Não joga a bola ali não! Não joga a bola, ajuda também, Caldão! Ó, pra você não, pra você não joga a bola só por cima! Não, 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 não! Você faz assim, mo! Também é ela que vai fazer! Ela que faz assim ó! Uhul! Agora! Lá vai! Vamos lá, bem forte! Não, senta! Senta! Lá vai! Senta, Ana! Não atrapalha ficar lá atrás! Senta, Ana! Vem, vem, vem! Aí fica bom! Agora! Crianças! Com vocês! O artista de rua! O palhaço que traz alegria para toda a garotada! Palmas pra ele! Peraí! É eu que aconteceu! Não é você não! Muito bem! Vamos começar! Vamos começar! Criançada!